Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia, estamos vivenciando esta quarta-feira e desta última semana do tempo ordinário, do tempo comum e do tempo litúrgico. E é claro que a liturgia continua nos oferecendo elementos para nos preparar para esta mudança de tempo litúrgico, para esta mudança de tempo na vida da própria igreja. E os versículos 12 a 19 do Evangelho de Lucas nos ajudam a fazer isso, dizendo que antes do fim do mundo, antes que o mundo acabe, haverá então o tempo do testemunho da palavra e da ação de Jesus. Então é o tempo de testemunhar enquanto não chega ao fim, nos preparando para esse fim, então a nossa missão é testemunhar a palavra e a ação de Jesus. E esse testemunho, ele previne os seus, aqueles que testemunham, Jesus ele previne para que estejam preparados, pois para que haja o testemunho vai haver então dificuldades, as dificuldades vão aparecer e não serão poucas. Então para isso que o cristão deve estar preparado para esse testemunho. E é claro que a história da igreja confirmou essas palavras de alerta feitas por Jesus. As perseguições se multiplicaram por causa da fé e do seguimento de Jesus. A perseverança produziu muitos santos, principalmente muitos mártires, que se configuraram com Jesus, perseverando do jeito que Jesus perseverou. E o testemunho foi forte diante do ódio, porque eles sempre acreditaram na proteção divina. Então não desanimaram, não desistiram, porque acreditavam que Deus estava com eles. E esse foi o diferencial na vida dos primeiros cristãos. Muitos sofreram na própria carne o preço da fé, aquilo que Jesus sofreu. Homens e mulheres que resplandeceram a glória de Deus, dando assim a vitalidade necessária para o progresso da igreja. Eles mostraram o gosto verdadeiro da igreja de Jesus Cristo. Então a perseguição sempre esteve presente na vida dos cristãos. E quando isso não mais acontecer, aí é que se deve preocupar. Porque a partir do momento que não houver a perseguição, é porque o profetismo está fraco. E se o profetismo da igreja está fraco, ela vai perdendo como que a sua identidade. vai perdendo o motivo pelo qual ela continua viva e presente no mundo de hoje. É um todos uma excelente vida.